Olá, a Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar, a FAMESP, está com inscrições abertas para oito concursos que vão contratar funcionários na Maternidade Santa Isabel, em Bauru. As vagas são para auxiliar de serviços gerais, técnico de enfermagem, técnico em nutrição, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo, telefonista e motorista. As inscrições devem ser feitas pelo site da FAMESP até o dia 23. Para o cargo de motorista, elas vão até o dia 27. As provas serão realizadas no dia 1º de abril, à 1 da tarde, na Escola Estadual Professor Cristino Cabral. Continue ligado na nossa programação.